Chegou Som, microfone Eita atrás É isso Quer dizer, se eu cheguei caindo, vocês estão lindo-me ainda Pelo menos eu consegui, I make it Paz do Senhor, oh, peace of the Lord be with you all Eu sou Stuart Não precisa mais disso, né? Eu sou Stuart Sou pesquisador europeu Estou fazendo uma pesquisa na Bíblia, gente Uma pesquisa na Bíblia, vocês sabem? Bíblia E eu estou aqui porque convidaram eu para falar para as crianças daqui Sobre essa pesquisa que eu estou fazendo Vocês querem saber o que eu estou pesquisando? Sim! Eu não sei se eu falo É muito trabalho Para pesquisar Vocês querem saber? Sim! Aí Então eu vou falar um pouco da pesquisa E eu vou pedir a vossa ajuda também Para eu começar, eu vou falar de onde eu comecei Você conhece o livro de João? Sim! Evangelho de João Que escreveu sobre quem? Sobre? Deus Deus Sobre Deus E quem é seu filho? Jesus Jesus E eu tenho uma passagem E eu tenho uma passagem que conta a história de Jesus Que eu gosto muito E que eu fiquei curioso Vamos ver Lá em João Capítulo 4 A partir do verso 19 Vocês tem Bíblia, gente? Sim! Vocês estão procurando o versículo? Sim! Quem encontrou? Nossa, está difícil Eu! Eu vou ler João 4 Versículo 19 Diz assim, ó Diz-se uma mulher A mulher Senhor Veja o que é profeta Nossos antepassados adoraram neste monte Mas vocês, judeus Dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou Creia em mim, mulher Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai Nem neste monte Nem em Jerusalém Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus No entanto Aqui é a parte do orçamento Está chegando a hora E, de fato, já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade São estes os adoradores que o Pai procura Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Eu ouvi que vocês estão procurando o que é um adorador E que vocês são pequenos, grandes adoradores Estão certos? Estão certos? Sim! Porque foi falado para mim Eu fui trazido aqui para continuar a minha pesquisa E lá fora eles falaram Onde você está pesquisando? Nós temos um culto sobre esse tema E queremos que você fale da sua pesquisa para as crianças Só que eu vim aqui procurar Me disseram que aqui eu vou encontrar O que o madorador faz E eu vou precisar da vossa ajuda Porque sabe É que eu usei estes óculos aqui Porque eu não vejo bem E eu preciso que vocês me ajudem a encontrar uns potinhos Falou que eu tenho uns potinhos perdidos por aqui Que tem umas coisinhas lentes Uns perganinhos E eu vou encontrar essas respostas nos perganinhos Vocês me ajudam? Sim! Nós não vamos fazer confusão não, tá? Se a mão de vocês verem o potinho Vocês vão apontar para onde o potinho está, ok? Ok! Amém? Amém! Vamos começar, gente Porque eu tenho o primeiro potinho Outra! Ali! Oi! Ali! 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 Vou pousar aqui Gente, estes potinhos estão felizes Vocês estão felizes? Sim! Sim! Vamos ver o que tem o primeiro potinho? Sim! Sim! Vamos ver Gente! Vocês conhecem o europeu? O europeu quer ser xing Mas não tem jeito Orbeca assembleano puro Zabra bigodão É topo pra eu falso Mas não tem jeito, meu Sabe por quê? Deus não gosta de falsidade Nós temos que ser nosso de bicho Não tem jeito Aleluia! Então vamos lá Primeiro vocês vão me ajudar Porque eu não vejo muito bem O que tem aqui? Pode falar Qual o seu nome? Davi Davi Fala, Davi A mãe, o pai e o filho E o que eles estão fazendo? Lendo a Bíblia Lendo a Bíblia E eles estão onde? Dá pra ver aqui Na igreja Então isso aqui é algo que um adorador faz? Sim! Então um adorador ele vai na igreja e faz o quê? Ler a Bíblia Ler a Bíblia Junto com a sua? Família Família Muito bem Então primeiro ponto Um adorador vai na igreja Ele lê a Bíblia junto com a sua família Vamos para o próximo? Eu ouvi que tem mais nove Onde? Aqui! 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 O que eu ouvi que tudo que nós encontramos Nem sempre é algo que o adorador faz Vai ter coisas que vai falar que não é pra nós fazermos Vamos ver, né? O próximo. O que que passa aqui? Na escola. Pode falar. Três crianças fazendo bagunça. Onde? Na escola. Criança que adora a Deus faz bagunça? Não. Criança faz bagunça na escola? Louvor, adorador faz bagunça na escola? Não. Então, criança não faz bagunça na escola. Criança que é adorador não faz bagunça na escola. Então, nós temos mais um ponto aqui que a criança não faz. Vamos no próximo? Sim. Sim, senhor. Oh, eu acho que é na escola também. O que está acontecendo aqui? Eu sei, eu sei. A mãe me ligou. Não, tem um clima aqui, quem é? Eu sei, eu sei. Ok? Fala. A professora. A professora. E o que que a criança está fazendo? Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá brigando com a professora. Que coisa feia. Vocês brigam com a professora? Não. Não. É, eu acho que adorador eu não brinco com a professora, né? Não. Eu acho que Jesus não ia gostar que brigasse com a professora, não é verdade? Sim. Não jogar no grito na chão. É? Ou jogar no grito na chão. Não, pode não, né? Nem. Então, como é que uma duradoura se comporta na escola? Deixa eu ver. Ah, 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 ah. Bem. E o que eles estão fazendo? Ah, ah. Aprendendo. Aprendendo. E eles estão tristes, estão nervosos, estão felizes. Estão alegres. E está tudo arrumadinho. Levantado. E eles estão com a mão levantada. Por quê? Porque está querendo uma palavra. Para responder. Por que fala todo mundo de uma vez na escola? Não. Então, tem que ser ordenado. Tem que ter educação na escola. Então, vocês acham que isso é uma coisa que o adorador faz? Sim. O adorador, ele se comporta bem na escola. E ele ouve o seu professor e a sua professora. Amém? Amém. E a próxima? Cadê agora? Aqui. Aqui. Me dá. Não pega, não. Não pega. Aqui. Vamos na próxima. Quantas tem aqui? Uma. Duas. Três. Três. Terceira. Uau. Ele está olhando. Oh, meu Deus. Vocês sabem europeu? Eu tenho... Eu sei inglês. Vocês sabem inglês aqui? Eu. 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 Quem que diz que está escrito aqui? São Dere School Let's Go. Muito bem. Escola Bíblica Dominical. Quem tem escola bíblica? Tem. Tem. Só para adultos? Não. É para crianças. Tem para crianças? Sim. Quem vai na escola bíblica? Eu. Bom. É um adorador, ele vai na escola bíblica. Sabe por quê? Por quê? Porque é para... Eu sei. Para aprender a palavra de Deus. Para aprender a palavra de Deus. E saber tudo de Deus. E saber tudo de Deus. Muito bem. Nós que somos adoradores, não só louvamos, nós também aprendemos a palavra de Deus. E a escola bíblica dominical é a maior escola que nós temos para aprender sobre Deus. Quem é que já aprendeu sobre Deus na escola bíblica? Eu. E quem vai vir amanhã de manhã para a escola bíblica? Eu. Não. Não. Eu não. Não? Não. Eu não. Por quê? Eu não tenho escola amanhã. Tem escola bíblica. Tem. Cadê o próximo balde? Ali, ó. Ali, ó. Vem. Eu tinha um anis aqui. Vocês acham isso bonitinho? Olha, mexe os olhos. Olha, mexe os olhos. Olha. E aqui? Você. Está aqui? Agora, as crianças estão lendo a bíblia. As crianças estão lendo a bíblia. Quem lê a bíblia aqui? Eu. Gente, vocês sabem que tem bíblia para criança, né? Aham. Quem é quem não sabe ler? Eu tenho bíblia. Faz assim. Eu. Eu. Quem não sabe ler? E por quê? Seu papai, sua mãe, sabe ler? Sim. Sim. Então, seus pais, sua mãe, lê a bíblia para vocês? Sim. Eu tenho a bíblia. Muito bem. E você lê a bíblia? Você lê? Bom. Só na igreja? Na escola. Na escola e na igreja. Só na escola e na igreja e em casa? E em casa também. Também? Na escola e na rua. E toma roupa. Aí. Crente que é adorador. Ele tem interesse em ler a bíblia. Sabe por quê? Por quê? Para saber mais de Deus. Bíblia é o quê? Para saber mais de Deus. Para saber mais de Deus. Para saber mais de Deus. A palavra de Deus. Então, nós aprendemos sobre Deus através da? Bíblia. Então, o adorador, ele lê a bíblia. É o João. Próximo. O que é até agora, gente? Alá! 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 Mais um. Um, dois, três, quatro. Cinco. Não, tem mais. Tem mais. Tem três. Quem gosta de ver televisão? Eu! O que está aqui? Três palavrinhas. Eu! Três palavrinhas. Os meninos estão vendo? Três palavrinhas. Três palavrinhas. Muito bem. Você sabe que tem umas coisas muito estranhas na televisão? Sim. As coisas bem-sinhas. As coisas bem-sinhas. Essas coisas não é coisa boa. Deus não se agrada. Você conhece. Quem sabe o que é três palavrinhas? Eu! Quem gosta dos três palavrinhas? Eu! Adorador, eu tenho cuidado com o que ele vê na televisão e na internet. Nós temos de ver coisas que nos ensinem sobre Jesus. Com as três palavrinhas, esses meninos estão fazendo bem. Eles estão ouvindo e vendo sobre Jesus. E eles estão aprendendo com a televisão. Tem que ter cuidado para não ver coisas que Deus não agrada. Porque um adorador, ele quer sempre estar aprendendo mais de Deus. Amém? Amém! Amém! Quem é o próximo agora? Amém! 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 Gente! 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 Eu sei o que é! Eu sei o que é! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu vou comer! O que é aqui? Vamos aqui! O Pedro brigando com a mãe! O filho respondeu com a mãe! Com a mãe! Gente! Isso é coisa que o adorador faz? Não! Litar com a mamãe e o papai é muito ruim! Não pode fazer! Papai e mamãe são as nossas pessoas mais queridas! Importante! Como é que nós devemos comportar com papai e mamãe? Bem! Quando o papai e mamãe falam uma coisa o que é que nós fazemos? Obedecemos! O adorador não briga com papai e com? Mãe! Adorador que é adorador então ele se porta bem Então nós vimos que o adorador vem na igreja e lê a bíblia Ele também na escola ele se comporta bem e respeita o professor Ele também não briga com papai e mamãe e lê a bíblia em todo lugar Qual é o próximo agora? Ali! 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 Aqui? Não! Ali! Ali! Não! Aqui em cima! Eu sei palavras e não sei ler português não! Eu vou pedir aqui! Quem sabe ler? Eu! Eu! Eu que não sabe ler! O que dizem aqui? Somos príncipes e princesas Príncipes e princesas Somos filhos do eterno rei Amém! De novo! Quem sabe? Eu! Príncipes e princesas Príncipes e princesas Somos filhos do eterno rei Somos filhos do eterno rei Glória a Deus! O que é que a menina está fazendo? Cantando! 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 Ouvindo música E a música o que é? Um! Príncipes e princesas É um louvor a Deus Que música vocês estão ouvindo em casa? Quem gosta de ouvir hino aqui? É! É! O adorador Ele ouve que a música? Ouve música de que? O que é adorador O que é a música sobre? Jesus Jesus Sobre Deus Quem gosta dessa música dos príncipes e princesas? Eu gosto dela também Mas eu não sei o que ele tem Vamos lá, tá com o asa, gente Tá com o asa Ali, ali Não Esse é bom Eu acho que eu ouvi vocês fazerem isso aqui Quando eu tava procurando ele Eu ouvi um barulho ali atrás Eu ouvi que tava fazendo O que eles tão fazendo aqui? Ele tá cantando Vocês cantaram? Sim Eu tava lá atrás E eu ouvi umas músicas bonitas Eu senti Deus aqui onde? Eu tava procurando Eu ouvi porque eu ouvi vocês louvar E isso aí chamou minha atenção E eu consegui encontrar vocês aqui Então, isso foi a primeira coisa que eu aprendi Que um adorador, ele Louva Ele louva Então um adorador, ele louva com alegria e amor no coração Ele louva pra quem? Pra pai? Pra homem? Jesus Pra Jesus Pra Jesus e Deus Muito bem o adorador Ele não louva pro pai, pra mãe, pro amigo Ele louva pra Deus Porque todo louvor é pra Deus O queomon? A Vamos ver como diz Quavo O que é quantas? São pessoas que vão gerar O que é o que é? Ali, lá Chutando, chutando Gente, quem gosta de bater nos outros aqui? Eu não Não? Isso é coisa que o adorador faz? Não Eu estava tendo no amiguinho Que coisa feia Um adorador não bate no amiguinho Tá certo? Sim Vamos ver o que tem próximo O que está acontecendo aqui? Teasing O que? Bullying Quem gosta de sofrer bullying aqui? Quem gosta de fazer como é? De tirar a sábado do amiguinho Eu não Você é muito feio Gente, o adorador não faz isso Vamos ver o que um adorador faz? Quem quer ver o que um adorador faz com os ali? Ajuda Ele me ajuda Ajuda? Sim Sim O que está fazendo aqui? Está ajudando Está ajudando Está limpando Por quê? Um está limpando E o outro está Ajudando Um adorador Ele ajuda o próximo Um adorador Ele ajuda o seu amigo Quando ele vê que ele está ocupado Que ele está precisando de ajuda É um menino É um menino e uma menina Então eles ajudam o próximo Quem é que gosta de ajudar o seu amiguinho? Eu Muito bom Então nós fomos com o adorador Ele ajuda o seu amigo? Ele ajuda o seu amigo Então é uma coisa muito importante também Que um adorador deve fazer Vamos ver se está aqui Está O que diz aqui? Mais uma vez Jesus 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 Quem está falando isso? Um amigo para um Um amigo para outro Um menino para uma menina Eu estou vendo que ele tem uma lágrima É uma lágrima aqui? É uma menina Os óculos Ele caiu Isso aí é menina É um menino? O que está acontecendo? Ele está chorando, né? E o outro menino chegou perto E foi o que? Ele foi confortável Ele foi falar de Jesus para ele Nós somos então a adoradora A adoradora Ele fala de Jesus para o próximo Quem é que já falou de Jesus para o seu amiguinho? Eu Nós devemos sempre procurar as oportunidades Na escola Na creche Na babá De falar sobre Jesus Para quem está precisando Ok? Vamos lá Nós está com as Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, nove Falta um Cadê ele? Ali! 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 Onde? Ali! Ali! Aqui em cima Cadê? Ali! Ali! Atrás do cúrbito Não Olha Gente, isso foi Não, mas Está em cima É porque o último melhor Fica para vir Vamos ver qual é o último Que diz Dez Isso é dez Dez O que está aqui O pai está orando O pai está orando O que é orar? Quando nós oramos Nós falamos com quem? Deus E o menino está fazendo o que? Ele está orando junto com o seu? Pai Quem é que gosta de falar com Deus? Amém? Quem fala com Deus junto com o papai e com a mamãe? Eu Então Um adorador Ele ora Ele fala com Deus Ele gosta de orar Vamos então pensar Nós fizemos uma grande descoberta A minha pesquisa tem uma grande avanço hoje Então nós vemos Eu entendo Que um adorador Ele não é só cantar Não é só louvar E adorador Ela é adorador só na igreja? Não Sim ou não? Não Ela é adorador Onde é a igreja? Na rua Na escola Na rua Em casa Na escola Na rua Todo lugar Na terra No espaço Gente Nós descobrimos Quando Jesus falou para aquela mulher Que estava chegando E que chegou a hora De adorar o Espírito E adorador É porque eu disse Que não é para adorar Só num lugar Deus Ele não está só aqui Dentro da igreja Onde nós vamos Deus Ele está conosco E onde nós vamos Nós temos que ser adoradores O que é um adorador? É alguém que é como Jesus Onde ele vai Ele ajuda o próximo Onde ele vai Ele tem uma palavra Para o seu amigo Quando está na escola Ele se comporta bem Porque Jesus Era bem comportado Quando ele está em casa Ele obedece o pai e a mamãe Porque Jesus Ele obedecia Seu pai E sua mamãe Então o adorador Não é só na igreja Não é só cantar Adorar É nós vivemos Como Jesus viveu Jesus é o nosso modelo Então nós não vamos louvar Só na igreja Nós devemos orar Nós devemos ler a Bíblia Vir na escola dominical Nós devemos obedecer O professor O papai e a mamãe E aí nós vamos então Estar a adorar Em espírito E em verdade Porque nós estamos sempre Com Jesus No nosso coração Quem tem Jesus No seu coração? Eu! Quem vai ser um adorador De verdade? Amém? Vai louvar a Deus Na escola? Amém? Quem vai vir Na escola dominical Aprender sobre Deus? Amém? Quem vai pedir O papai e a mamãe Para orar Antes de dormir? Quem vai obedecer O papai e a mamãe? Eu! Quem vai ver Na televisão Que Jesus se agrada? Eu! E quem vai vir Na igreja Louvar Bonita Igual vocês louvaram aqui? Eu! Glória a Deus Vamos então Vamos agradecer a Deus Vamos nos colocar de pé E agradecer a Deus Por tudo isso Porque Ele nos ensinou Uma coisa nova hoje Vocês gostaram de aprender? Quem é essa? Amém? Vamos orar? Põe a voz Simão no seu coraçãozinho Vamos fechar nossos olhos Vamos falar comigo? Eu falo César e repito Pode ser? Amém? Amém? Meu Deus Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por tu continuares Por tu continuares Falando comigo Falando comigo Me ensinando Me ensinando A ser A ser Um adorador Um adorador De verdade De verdade Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda A sempre ser A sempre ser Um adorador Um adorador Seja onde Seja onde Seja onde Jesus Amém Amém Seja onde